Olá galera, meu nome é Ger Soares, estou falando aqui do Torracho Japão. O carro não precisa de chave para ligar, isso aqui é só para abrir e fechar o carro. É isso. Já paguei tanto mico com esse carro aqui. Tentei fechar a porta, travar a porta com ele ligado e não trava. Tinha um carro ligado do lado e eu achava que o barulho que estava fazendo era do outro carro. Não era isso. E eu lá tentando travar, aí falando que estava com problema na porta do carro. E era, eu que esqueci de ligar o carro. E agora eu vou ligar o carro e ele vai falar. O dia de hoje e o dia que é comemorado hoje. Vamos ver. Hoje é 8月8日,土曜日. Soroban do dia. Soroban do dia. Soroban do dia. Não sei lá o que que é isso. Não sei dia do que que é não. Mas é um dia aí. Esse carro aqui fala, todo dia ele fala que é um dia de tal coisa. É dia de comer temporário, é dia de tomar chá, é dia de ir num onsen que é as piscinas termais aí. Todo dia ele tem um dia. Mas é isso aí. Já está ligado o carro. Agora eu preciso sair. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto